Gente, muito bom dia! Começando mais um vídeo de Xenoblade 3 apresentado por mim, o Tropical Angel. Para as duas já custa, deixa o like e perca o botão de inscrição para mais detonado. Vamos ver se papo aqui, aqui na Colônia Mu, é Leticia. Novo Top, vamos lá. Tem mais um Top aqui, vamos conversar aqui. Bicho, aqui é 1 de 5. Misericórdia. Nós temos alguma receita? Todos, um momento do seu tempo? Vamos ver essa conversa aqui, pegue essa, 1 desses 4 que estão faltando aí. Agora eu tenho que achar 4 conversas. 4 exclamações. 4h quer dizer, 4h. Cadê, onde é que eu acho isso? Um contínuo? Finders keepers? Vamos só pegar uma peça, vamos levar para salvar pessoas. Pelo amor de Deus, ajuda meu Deus. Oh, esse rio é maravilhoso. Meu irmão, onde é que eu vou achar mais cópia e informação que já está na vida inteira? Não vou achar mais. Vamos lá. Não vou achar mais. Não vou achar mais. Vou achar mais. tem umas lupas ali né dá para ver esse porcão não bro tem umas lupas ó tem várias lupas ali na pão na pãe isso foi um bom encontro ah tá ai o cara achei got it all memorized i've been craving some downtime let's have a little huddle up sinal de socorro vamos lá no final de socorro vamos embarcar aqui na nave e faz um favor para mim faz ver ligue essa luz aí liga ligue essa luz aqui em cima de ti pode apagar pode apagar eu pensei que tinha queimado desembarcar aqui olha para o que eu achei leão que miséria é essa só na pão de silva não calma o teu problema vamos lá na China da égua me desculpe os chineses vamos lá é porque eu parei o nome é porque China é o oposto é não o Japão que é o oposto do Brasil 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 nos Estados Unidos tem um contêiner bem aqui ó irmão que miséria é essa onde eu roubaram roubaram meu ah uéter ida let's harvest some ether 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 ou ether não foi ah ah bom nós temos que ir para lá cadê meu barquinho por sinal brother até aqui meu barquinho tem uma baleia aqui ó ó ó pelo amor de Deus muito pelo amor de Deus isso aqui oi vou pegar oi pô oi 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legal os itens, né, que é importante! Bom, eu vou primeiro terminar essa São duas quests agora Pegar uma pão de ouro matando esse bichão de 64 Vamos pegar uma pão de ouro aqui, dá uma moeda Não, pão de ouro matando esse bichão de 64 Não, pão de ouro matando esse bichão de 64 Não, pão de ouro matando esse bichão de 64 Vamos lá Estou fazendo duas quests aqui Este vídeo aqui é de duas quests Se você está acompanhando o Hulk É o Hulk É agora Eita, eu vou cair agora Eu desci para subir Opa, tem Iter Não sei quanto vai custar de Iter Nesse Hulk Passando uma ideia Bom Eu não quero brigar Não cara, foi mal Eu não quero porrada Eu não quero paz Vamos lá, por aqui Vamos lá Ah, eu tive uma subida Agora que eu estou me tocando Vamos 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 Vou mostrando um mapa no final Você que está no vídeo do Hulk Viu Para saber onde é que é Agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui o Hulk, vou pegar ele agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agantou isso que esse cara quer? Tem. O que ele quer? E fiquem com Deus. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Aquela criança, né, brother? Que deu início a tudo. Misericórdia, irmão. Um garotinho, né? E aí A�� Liar, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL